Salve, salve galera, bom dia, eu sou Igor, estou aqui na queda livre paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções aqui com a gente. Vamos conhecê-la? Eu estou aqui com a... Ana Lúcia. Ana Lúcia, tudo bem Ana Lúcia? Conta pra mim, tá fazendo o que com essa roupa aí de astronauta, vai pra onde? Eu jamais iria, apesar de ter sempre falado que eu queria, mas o filhão deu de presente de aniversário, na verdade foi dia das magias, passou muito, agora ficou de aniversário. Ó, dois em um. Eu falei que era tudo. Me acorda gente, me acorda tudo. Me acorda gente, me acorda. Me acorda gente, eu não sei nem... Me acorda gente, mano. É isso aí galera, já estamos aqui em terra firme, está a Rihanna Lúcia com os dois pés no chão. Ela vai contar para vocês aí de casa como foi a aventura dela. É com você garota, conta para a gente. O pessoal faz, é muito legal, mas dá muito medo, deu até dor de cabeça, está tudo medo. Mas é tranquilo, parabéns. Muito gostoso também é bom. Obrigado, parabéns pelo salto. Vamos chamar a família, o filho que deu o presente, agora é a sua vez. Preparado? Viu que funciona? Combinado então, é isso aí galera, Foz de Emoções, estou aqui na Queda Livre, vem para cá galera. Heróis, parabéns garota. Obrigada. Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui de parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei bem atrás, porque senão não posso ir, é muita adrenalina para mim. Eu não sei como o que você sente lá em cima. Eu ambos. Eu Marte Livre.